So, now, dance! Esqueça o mundo, apague a luz, escute só a minha voz Tem certos detalhes que insistem em te fazer desistir de nós Razão te implora e pede pra você se afastar de mim Mas tem certos detalhes que fazem o coração falar mais alto sim Eu te conheço há pouco tempo, mas pro sentimento o tempo Não passa de uma palavra, a luz do seu olhar me fez sonhar E se me acompanhar, criemos asas É complicado pra você viver a minha vida Mas se tá disposto eu vou buscar outra saída Já tentei deixar rolar, dizer que tanto faz Mas certos detalhes fazem eu te amar É complicado pra você viver a minha vida Mas se tá disposto eu vou buscar outra saída Já tentei deixar rolar, dizer que tanto faz Mas certos detalhes fazem eu te amar demais A razão te implora e pede pra você se afastar de mim Mas tem certos detalhes que fazem o coração falar mais alto sim Eu te conheço há pouco tempo, mas pro sentimento o tempo Não passa de uma palavra A luz do seu olhar me fez sonhar e se me acompanhar Criemos asas É complicado pra você viver a minha vida Mas se tá disposto eu vou buscar outra saída Já tentei deixar rolar, dizer que tanto faz Mas certos detalhes fazem Eu te amar demais São certos detalhes que fazem Eu te amar demais Certos detalhes Certos detalhes Certos detalhes